Para quem não sabe, no dia 12 de março, a revista norte-americana, criada em Nova York, Business Insight, fez uma publicação de uma lista dos bilionários do mundo. E para o incrível que pareça, na lista aparece um angolano. E a questão que não se cala, quem é o bilionário de Angola? Para não falar em que Francisco fala à toa, vamos lá ver a lista. Ok, para as mãos que não têm inglês, vou fazer esforço de fazer uma tradução. Existem em todo o mundo, estimadamente, 1.810 bilionários. E vamos conhecer os países que têm mais bilionários em todo o mundo. Os países que têm mais de 100 bilionários são Estados Unidos, América, claro, tem que aparecer, Alemanha, Germán, China e Suíça. Continuando na lista, aparecem os países que têm entre 40 a 100 bilionários. Nessa lista aparecem o Reino Unido, Itália, Índia, Rússia e Hong Kong. Continuando para a De La Jaya, aparecem entre 21 e 40 bilionários. Tem Canadá, tem França, tem Suécia, tem Brasil, tem Espanha, Austrália, tem Japão e você pode continuar lendo. Dando continuidade na nossa lista, os países que têm entre 11 a 20 bilionários. Temos o México, temos Israel, temos a Noruega, temos a Indonésia, temos Filipina, temos Tailândia e temos Singapura. Acho que é Singapura aquele país. Entre 6 e 10, temos a África do Sul, Egito, temos Irlanda, Malásia, Chile. Você pode continuar lendo. Países que têm entre 1 e 5 bilionários. Aqui onde está a nossa questão do dia. Seguindo-nos, vamos lá ver. Aqui nós temos Peru, temos Argentina, temos Colômbia, temos Argélia. E lá embaixo, olha, Angola. Não adianta tem mais citar outros países, porque aí nós já encontramos o que eu disse. Essa revista ou esse portal de notícias afirmou que em Angola existe um bilionário. E a questão é, quem é este bilionário angolano? Eu também quero saber. Por favor, se você conhece, deixa aí nos comentários. Deixa aí nos comentários, porque eu também quero saber, quero estar atualizado acerca do meu país. E não esqueça, por favor, de se inscrever, partilhar o vídeo se você gostou e deixar o teu like para mais pessoas verem. E é rá, rá, lá, faco do Zé, frá.